Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo falar sobre o que está sendo cogitado nesse momento. Nessa virada de terça-feira para quarta-feira, 18 a 19 de agosto, a grande imprensa já repercutiu, né, vários sites, UOL, Terra, Globo, vários telejornais falando sobre essa possibilidade de acontecer. Será prorrogado, porém, um valor menor. Quem disse isso? O ministro Paulo Guedes. Será que ele vai vencer essa batalha? Ele sempre vem defendendo a prorrogação do auxílio emergencial que aconteça, sim, pelo menos até dezembro, porém, não no valor de R$ 600. Isso quer dizer que vai ter prorrogação, né, Alex? Vai ter prorrogação, porém, o valor é outro. O valor que ele deseja pode ser R$ 400, R$ 300 ou até R$ 200. Como assim, Alex? É uma medida provisória e não vai ter necessidade de entrar com essa alteração de texto para o Congresso. Se essa medida provisória que o presidente assinar, decretar, já terá validade de vigorar imediatamente. É isso que estamos aguardando. Eu vou falar para você dos detalhes. A possibilidade? E quem faz oposição ao governo vai concordar com isso? E os representantes, os parlamentares que são contra essa ideia de redução? O que eles estão fazendo? A partir de agora, para você que está ligado aqui no nosso canal, todos os detalhes dessa possível prorrogação com redução dos valores, simbora! Alô, meus amores, um grande abraço. Eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, trazendo sempre a melhor informação, deixando você à paz de tudo o que está acontecendo e do que irá acontecer. Logo no início desse vídeo, eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui. Dá um like, dá um joinha a esse vídeo que está apenas começando aqui embaixo. Faz isso porque a gente se envolve com o assunto, termina esquecendo, tá? Dá esse like aqui e conte demais com esse seu like, tá bom? Já aqui nesse outro lado, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome? Escrever, se destacar de vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas, todas as notificações. Para quê? Quando tiver novidade, quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão, tá bom? Além de valor menor, o auxílio emergencial poderá ter um público reduzido. É isso mesmo. O governo trabalha para solucionar essa equação da extensão do auxílio emergencial, atualmente pagando aí R$ 600,00, pelo menos até dezembro. Nos estudos que estão sendo feitos pela equipe do ministro Paulo Guedes, há pelo menos mais uma variável que está sendo levada em consideração a redução do público beneficiado pela medida. Segundo uma fonte da equipe econômica, essa possibilidade de alteração está em discussão, já que o público que tem acesso ao benefício é amplo. Até o momento, só para você ter uma ideia, são mais de 66 milhões de brasileiros que estão recebendo benefícios. O volume gasto com o auxílio já passa de R$ 160 bilhões. O benefício, criado em abril desse ano, por conta da pandemia, atualmente é destinado a trabalhadores informais de qualquer tipo, inclusive intermitentes, inativos, desempregados, microempreendedores individuais, os MEIs e também os contribuintes individuais da Previdência. Fontes que confirmam a possibilidade de redução do público salientam que a mudança não está decidida. Além dos destinatários dessa medida, o governo trabalha nos cálculos e negociações em torno do valor das próximas parcelas. Segundo um auxiliar de Guedes, é pouco provável que a definição aconteça ainda nessa semana, na primeira extensão que o governo fez. A medida foi anunciada às vésperas de seu vencimento. O governo reconhece que o debate precisa ser feito em linha com o Congresso e queria acelerar o processo para poder ter mais tempo de discutir com os parlamentares a renovação desse benefício. Se o valor do benefício ficar abaixo atual dos R$ 600, como pretende aí o Paulo Guedes, que haja redução de R$ 300, ele sempre vem falando, mas a possibilidade de ser R$ 400 ou até R$ 200, mas a média ele deseja que fique em torno de R$ 300. e aí o governo terá que enviar uma nova medida ao Congresso. No momento, há em estudo a possibilidade de uma MP, que é uma medida provisória justamente para a redução dessas parcelas. Então, é oficial, vai ser prorrogado o auxílio emergencial, porém com valores menores. Nesse momento, o governo já está procurando aí, o presidente já inclusive tinha autorizado discussões e essas discussões chegaram a essa definição. O governo trabalha agora nessa medida provisória, que serve como lei, e se for aprovada, decretada pelo presidente Bolsonaro, já vai entrar em vigor imediatamente e depois o Congresso poderá debater depois. Porém, a sexta parcela, assim que ele aprovar, por exemplo, se o ministro Paulo Guedes conseguir fazer a cabeça do presidente Bolsonaro, 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 pode decretar essa medida provisória que nesse momento não precisa alterar nada no Congresso. O Congresso pode debater, mas a gente já paga a sexta parcela, talvez a sétima parcela. A sétima parcela seria setembro, se ele for assinar R$ 300, então ele já pagaria R$ 300 no mês de setembro. No mês de outubro, mais R$ 300. Isso pode acontecer, Alex? Pode. Essa decisão foi ventilada ontem, terça-feira, dia 18 de agosto, ontem à noite, toda a imprensa, a CNN, Globo News, Band News, todos tocaram nessa possibilidade de que o Bolsonaro ainda não decretou, porque ainda está ouvindo também os parlamentares do Centrão. Tem uma equipe do Centrão que é contra que isso aconteça, que seja reduzido para R$ 300. E o presidente, nesse momento, está precisando do apoio para aprovar outros projetos e, nesse momento, é muito importante ter um acordo com o pessoal do Centrão. É aquele pessoal que pede algo em troca para poder votar nos projetos do presidente. Então, nesse momento, boa parte do Centrão, que poderá decidir vários projetos para aprovar, querem que continue R$ 600. Então, estamos aguardando como ficará essa decisão. Será que realmente o presidente vai querer reduzir para R$ 300, R$ 400, talvez R$ 200? Será que o Paulo Guedes vencer essa batalha? O pessoal do Centrão, aquele que, aqueles deputados parlamentares, deputados federais e senadores que fazem oposição ao presidente, nesse momento, eles não concordam com essa redução. Mas se o presidente assinar essa medida provisória, estará valendo, estará vigorando o mais rápido possível. E aí, a sexta parcela, para o mês de setembro, ficaria em torno de R$ 300. É oficial, Alex. Essas informações que a gente está acompanhando e toda a imprensa já está divulgando que o Paulo Guedes conseguiu vencer essa batalha. Está esperando só nos próximos dias, daqui para o final do mês, que o presidente decrete esse novo valor, em média, R$ 300, talvez até R$ 400. A gente foi pego de surpresa, porque vinha sendo ventilado, em que o presidente estava indeciso, mas poderia baixar para R$ 300, porém, só novembro e dezembro. Isso quem poderia decidir era o Congresso, através de uma votação. Mas nesses próximos dois meses, não. Setembro e outubro, a gente que vinha acompanhando, vinha acompanhando tudo o que estava sendo debatido, e ele vinha pensando justamente em permanecer os R$ 600, pelo menos mais duas parcelas, setembro e outubro, e aí sim novembro e dezembro reduziria para R$ 300. Mas já é oficial? Estamos aguardando. Vai depender agora do presidente. O presidente é que vai decidir. Mas pelo que a gente está acompanhando, isso pode ser realidade? É mais um capítulo, são cenas do próximo capítulo dessa novela chamada A Prorrogação. Permanece R$ 600 ou não? O que você acha de tudo isso, hein? Você acha que o presidente vai perder, vai cair na pesquisa? Você acha que isso não é bom sinal para o presidente? O presidente está em campanha para a reeleição? Se ele reduzir nesse momento, me responda, qual é a sua opinião a respeito de tudo isso? Reduzir nesse momento em que tantos e tantos pais e mães que estão ficando aí desempregados, tanta gente precisando desse valor, tudo aumentando, e nesse momento o auxílio emergencial de R$ 600 reduzir? Vou deixar com você nesse momento. Opina aqui, dá a sua opinião. Dá a sua opinião. É importante saber o que você acha de tudo isso, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva, Alex Conchista. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá. Terei o maior prazer de ter você na minha lista, tá? Blog Alex Silva, lá eu deixei mais de 300 vídeos. Muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram. Vai lá. Blog Alex Silva. Compartilha esse vídeo, vai. Você tem algum grupo? Você participa de algum grupo do WhatsApp? Um, dois, três, quatro? Então, copia esse vídeo, cola lá. Compartilha no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook também. Compartilha. Pessoal, um grande abraço. Mais uma vez eu digo e repito, que Deus dê sabedoria ao presidente, aos nossos representantes, para que pensem e repensem. Não reduzam. Permaneça esse valor de 600 reais. Pelo menos esses dois meses. Talvez no final do ano, novembro, dezembro, pode até reduzir para 300. Mas agora, setembro e outubro, que permaneça 600 reais. É inadmissível ter redução nesse momento difícil, delicado. Comenta aqui. Comenta. É importante. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho